Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dayholder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje, dia 20 de agosto de 2019, estou aqui para a compra diária de ações aqui do canal que gira em torno de R$ 50, R$ 50, R$ 60, algo em torno disso. O objetivo de no futuro é proporcionar uma renda passiva com rendimentos e com crescimento patrimonial gerado por esses ativos. Então, essa aqui é a carteira Dayholder, faço o controle dela aqui para uma melhor visualização dela aqui no site Meus Dividendos. 3,6% de FII, 96% de ações, eu voltei em torno de 15% de fundos imobiliários. A gente vai equilibrando com o passar do tempo. E essa aqui é a carteira Dayholder. Algumas empresas desistam um pouco, né? Tem aqui Porto Seguro que está um pouco abaixo do objetivo. Os bancos, né? Com essa queda que tivemos aí nos bancos, eles estão um pouco abaixo do objetivo. BBDC 3 que a gente compra e Tubi 3. Tubi até não caiu tanto, ele está um pouco mais firme na cotação, pelo menos, né? Opa, é BBDC 3. Mas o Bradesco, ele deu essa queda aí. E aqui na carteira, o percentual dele baixa. Quando o percentual dele baixa, a gente acaba comprando na região aqui, né? Quando ele tem essas quedas aí, a gente trabalha o equilíbrio da carteira. E aí, para quem é mais novo no canal, aqui Bradesco, né? Bradesco, ele tem uma questão que eu gosto bastante da governança, né? Que eu gosto de empresas que tem 100% de tag along, então ele tem o tag along na ON, na BBDC 3. Aí só tem a questão do dividendo, tá bom? Bradesco, ele paga um pouquinho menos de dividendo na 3. Se você observar aqui os proventos, na 3 aqui, ele está pagando 0,072. E na BBDC 4, 0,172. Aqui ele está pagando, na BBDC 4, 0,190. Então ele paga 10% a mais na preferencial. Mas eu gosto bastante dessa questão aqui da governança de Bradesco, porque ele te dá o 100% de tag along. Mesmo na ON tem um free float razoável, tá? É 26% razoável, né? O tag along na PN eu tenho quase 100% em livre negociação no mercado. O governo não tem ações. Reclame aqui, bom. Aí tem as questões aqui de Bradesco, né? A diferença de Bradesco que eu, olhando a mercado, né? Ele é um pouco mais agressivo na questão de crédito. Então, geralmente, ele vai provisionar um pouco mais do que Itaú. Por essa questão que ele é bem agressivo na questão do crédito. O Itaú, ele tem uma agilidade muito boa, mas ele é um pouco mais conservador na questão de concessão de créditos. Então, ele acaba provisionando um pouco menos do seu lucro líquido. Mas aí é uma característica de empresa, tá? A Bradesco é realmente um pouquinho mais agressivo nessa questão aí de concessão de crédito. Aí a gente vem aqui na Clear. Vamos ver se hoje está tudo ok. Tá bom? Bom, pelo jeito abriu aqui. Vamos ver BBDC3. BBDC3F no fracionário, para a gente identificar... BB, opa! BBDC3F. BBDC3, né? Deveria estar funcionando aqui. Vamos dar um F5. Opa! Show de bola! Então, a gente vem aqui. BBDC3F. Tem gente vendendo a 62? Nós vamos comprar duas ações, tá? Então, tem gente vendendo a 62. Nós não vamos bater a ação a 74. Nós vamos bater a... Aqui da... Deixa eu me ver. Da 55, nós vamos bater a 52. Aqui não vou ver se a gente consegue pegar. 52 também não. Nós vamos bater... Opa! 28,50. Vamos bater ela. Bateu e executou. A 28,50. Nós vamos aqui fazer o registro. Nova ordem. BBDC3. A 28,50. Compramos duas ações. Vamos conferir. Vamos conferir. 28,50. Duas ações. É isso mesmo. Vou salvar. Então, o Bradesco está com 5%, que é o objetivo do banco. Eu vou salvar no Excel. Depois eu mostro para vocês na próxima. Conto para o vídeo não ficar muito longo. Ok, pessoal? Então, se eu puder curtir o vídeo, eu agradeço. Para o YouTube divulgar, vai para o número maior de pessoas. Que esse projeto chegue e que possa ajudar a muita gente. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. com Deus. E aí